E aí MotoFilm, o que aconteceu com a 150? Com vocês a 150 está de volta nesse vídeo E eu vou explicar tudo para vocês Vou passar um pente fino aí no que aconteceu E vou falar para vocês se compensa também comprar uma moto dessa hoje em dia Então acompanha esse vídeo até o final Se você queria saber da 150, se você quer uma 150 E não sabe se vale a pena comprar Eu vou falar para vocês tudo nesse vídeo Acompanhe Salve, salve rapaziada Diego MotoFilm na Voz, só mais um vídeozão Seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e cola com nós E é isso aí tropa Estamos aqui hoje com a 150 Que estava um pouquinho sumida aqui do canal E vocês vão entender um pouco por que no vídeo de hoje Está aí, 150 está lavada na caixa Hoje é terça-feira E no sábado, para quem não sabe, essa moto estava na ação E no sábado foi o resultado E o ganhador escolheu o dinheiro rapaziada Por isso que a moto estava sumida Eu já estava nos cuidados aqui Já não estava andando tanto Faz umas duas semanas aí que eu só andava nela na extrema precisão Por causa da responsa né tropa Então eu não estava andando muito na moto Agora ela ficou, o ganhador quis o dinheiro Já acertamos tudinho E agora botamos ela na pista de novo Inclusive já está nos trampos Está vendo aqui, agora é 9 horas da manhã mais ou menos Está aqui o primeiro pedido da loja do dia de hoje Estou indo lá no correio levar esse pedido Se você não sabe, a gente tem a nossa loja de peças Moto Filme Store Que a gente tem lá, retrovisor Pezinho de PCX Luvinha da Cargo Punho de 500 Guidão da Cargo Cadeado de guidão Seta de LED A minha moto não tem aqui Mas tem bastante coisa lá, certo? Então o link vai estar na descrição do vídeo Se você tiver interesse em alguma peça Visite o nosso site E faça suas compras lá, certo? Estamos indo para o correio já fazer A primeira entrega do dia Já está com o bolsão baú aqui No jeito que eu já vou buscar peça também E é isso aí, rapaziada Vou pedir para vocês também Para deixar sugestão de peças Que vocês querem ver na loja Nos comentários desse vídeo Traz para nós aí Para a lama de 160 Traz para nós aí Entendeu? Que eu vou ir vendo O que vocês querem E trazendo para vocês, beleza? Então está aí, tropa A 150 está aqui Foi uma moto que fez bastante sucesso na ação aí Eu só estou vendo Para não mandar duas vezes de novo, né, rapaziada? Porque não sei se fica da hora, mano Mandar duas vezes a moto na ação, assim De repente a gente manda outra coisa E depois manda ela de novo, sei lá Manda ela num bilhete premiado Vai deixando nos comentários a sua opinião aí, beleza? E é isso aí, rapaziada 150 Vou falar um pouquinho para vocês a história dessa moto Muita gente, às vezes, chega por agora no canal Não conhece Está escrito ali, ó CG150 Fan ESDI É isso mesmo, porém é Fan Cargo Essa moto aqui, se você é novo no canal Ela é Cargo O banquinho dela original É uma vaga só aqui E daqui para trás já é aquela garupona Traseirinha mais quadradinha A gente, como ela no documento é escrito assim, ó Mudei a traseira dela Coloquei ali o banco inteiro da 150 Mix E ela é azul original de fábrica A Fan 150 normal não tem azul Só tem a Titan Que é aquela da carona, assim, ó Aquela da carona tem azul Então essa moto é uma Cargo 150 Fan Essa daqui, no documento, ela é Fan 150 As mais novas já é Cargo Tudo, tipo, Cargo 160 Se eu não me engano, acho que é Cargo 125 Já é também Vou deixar a foto passando aí para vocês E a moto é top, mano A moto é uma 150 Mix Ela é injetada Ela é flex Ela vem o freio a disco original de fábrica A única coisa que eu coloquei aqui, ó Que as Fan ESDI tem É o Bacalhau Só que esse aqui já dá 160 E a moto é top, mano Vamos lá Falar da injeção um pouquinho A injeção dela já é aquela versão mais completa Com os sensores híbridos ali, ó Sensor de atuador de marcha lenta Ela não é aquela injeção simples da Start Já é completinho, certo? Cara, eu mandei lavar a moto, mano A moto ficou da hora Mas esse motor está todo cagado ainda, mano Vou dar um talento depois E mostrar para vocês no Instagram Já segue lá no Instagram Então, mano, a moto é boa pra caramba Por isso que fez muito sucesso E é isso aí Deixa nos comentários aí Se vocês quiserem lá de novo A gente vê o que faz aí E manda para vocês, beleza? Então é isso aí, rapaziada Vamos trocar uma ideia no capacete Motovlog ali Vou ir falando com vocês Mostrando mais alguns detalhes da moto, certo? E tá aí a Braba Tá de volta com nós Poderia ser de um de vocês O cara escolheu dinheiro Mas vamos que vamos, hein? Tamo junto Vou passar para a câmera no capacete Que nós continuamos trocando ideia Vamos embora É isso aí, rapaziada Vamos ir andando nela aqui, certo? Trocando ideia E é o seguinte, mano Eu acho que essa moto Hoje em dia, mano Ela é muito boa E tem tudo que uma moto zero tem, cara Ou seja Caramba, Motofilm Você não compraria outra 160? Eu compraria, mano Compraria outra sim Já tive duas A moto é da hora e tal Mas, mano Uma 150 mix também, ó Não deixa a desejar em nada, velho Olha só A moto era Mano, vamos lá Questão de potência Claro que a 160 é um pouquinho mais forte que ela, mano Mas Tudo que uma tem A outra tem Ou seja Até por isso que eu quis trazer Uma 150 mix Para vocês aqui no canal É... Eu tinha já Uma certa experiência Em relação Eu falei, caramba, mano A 150 mix tem tudo E que uma 160 zero tem, cara Vamos trazer um bagulho da hora Tanto é que eu já tive uma Dessa aqui na cor preta E foi por isso que eu pensei nisso, cara Essa aqui Tem algumas que não é flex Essa daqui ela é flex Acho que até a 2010 e 2011 fã Não é flex É um bagulho assim Eu não sei Se eu estiver errado Deixa nos comentários aí Tem algumas fãs que não é flex A Titan todas é flex Certo, Troca? Então vamos que vamos aqui Mano, essa moto está meio falhando Por causa que ela ficou Muito tempo parada, bicho Ó, está dando uma engasgada E está no alto Muito tempo parada Vambora Pôr um gás ali E ficou para rodar, fio Vamos pôr para rodar Eu deixei tudo na comunidade aí Eu postei uma foto da moto Deixei tudo para vocês detalhado aí Sobre o resultado da ação E é isso aí, tropa Se você quer ficar por dentro De todas as ações Que vem acontecendo Segue nós no Instagram Arroba Diego Motofilme E ativa o sininho dos stories Que a gente posta tudo por lá Beleza? Então vamos que vamos aí A marcha no trampo Correr para o correio Depois já voltar para casa Sem parar mais Sem parar Vamos correr mais vezes hoje ainda Mas é nóis, fio Mas vai Vocês pedindo A gente manda E cara Uma coisa que Tipo assim A moto Eu vou deixar uma foto dela De quando eu peguei Ela era muito Tipo judiada Judiada assim Eu quando vou pegar a moto Eu olho E eu enxergo Tipo assim A moto está zoada Igual vocês vão ver A foto do dia Que eu comprei essa moto Ela estava zoada Jogada Mas ela estava zoada De sujeira Zoada de Falta de cuidado Zoado de uma relação Zoada Zoado de um pneu Cagado A roda traseira Estava toda cagada Estava É isso mesmo Entendeu cara Mas aí eu olho a moto assim Qual que é o potencial Que essa moto pode me trazer Que ela pode Tipo assim Eu olho além da sujeira Além do Além do problema Então eu vi Que essa moto aqui Era muito em pé Ela é muito em pé E ela no documento O ano dela é 2014 Eu vou tentar deixar O print Para vocês aí Vamos lá Para quem não sabe A 150 Mix Ela saiu a versão 2009 A Titan Cabeçuda lá 2009 saiu a Titan Mix 2010 saiu a Fan Mix Que aí Eu acho que o pessoal Não gostou muito Da cabeçona da Titan E eles fizeram a Fan Que era com a cara Da 150 carburada Que é essa daqui Mas com o tanque mudado A traseira já Com a seta embutida Porque mano Essa traseira aqui É muito chave Essa traseira aqui Não tem como É uma traseira Mano Essa moto é bonita Até hoje Essa traseira aqui Com a seta embutida A Titan A frente também É embutida É da hora Ah sei lá É de gosto Deixa nos comentários Se você gosta Da Titan Mix Aí beleza Aí foi essa moto Até 2013 A Fan Mix A Titan também Até 2013 2014 Acho que a Honda Estava sem ideia De lançar a Carguinho Que já vinha Carguinho existe 125 É Tem a Carguinho 125 A Honda Que acho que quis manter Um motorzão 150 na cargo E colocou essa cara De Mix O tanque Até o meio da moto É a Fan 150 E a traseira Botou a Garupona Pra poder pôr O baú Os bagulhos Que eu vou deixar A foto passando Pra vocês aí Aí essa moto Querendo ou não Ela é 2014 Mano Ela não é 2013 Porque 2014 Já saiu aquelas outras 150 Que tem a cara De 160 já Porém o motor É 150 ainda Então mano A gente Eu estourei Né Porque Ah eu estourei Hoje em dia Né Que a moto Ela é um ano Mais nova Que as demais Que já existe Então isso aí Um aninho a mais Já dá uma valorizadinha A mais Na tabela da moto E pá E é isso aí Essa moto O ano dela é 2014 Muita gente pergunta Uma outra coisa Que muita gente Me pergunta É que É sobre a vaga Traseira Aqui Que nem Eu montei o banco Inteiro da Mix 150 Cara Eu já fui parado E nunca deu nada Sobre isso Nunca deu nada E pá E é isso aí Mano Eu vou embora Eu já andei com garupa Mas quando eu andei com garupa Eu não fui parado Quando eu fui parado Eu fui As vezes que eu fui parado Eu fui sozinho Mas ninguém nunca falou Um ar de nada Olhou o documento Pai pum Demorou e tal Tchau Vai embora E tem uma parada Que fala que Tipo É descaracterização Essas coisas O nome da moto Escrito do lado aqui É com adesivo E se vocês estão ligado Aqui em São Paulo Não correr Não correr Cara É um entanto Desse vídeo É falar pra vocês Que eu compraria Tranquilamente Uma moto dessa Hoje em dia Preferindo mais Que uma moto 0KM Mano A moto 0KM Tá muito cara Muito cara Muito cara mesmo Papo de a Titan Tá 20 mil reais Eu falar pra vocês A primeira Titan Que eu comprei Foi 12.500 Eu comprei uma Titan Em 2020 Pega A chapa ali na TW Sem placa Sem nada Eu comprei uma Titan Em 2020 Mano A Titan Ela Isso mesmo 12.500 A primeira E Depois eu comprei A 2022 Foi 16.400 É isso aí Rapaziada Chegamos no correio Aqui Vou despachar Esse pedido Já já a gente volta Com o vídeozão Tamo junto É tropa Esse bichão Tá moscando Aqui na conta Mano Não nada É tropa Então mano A 160.0 Hoje em dia Tá muito cara E tipo assim O intuito do vídeo Não é falar assim Desanima de 160 Não compra mais Não Se é sonha Sonha A gente sabe Nunca exercício Do sonho Mas a ideia É falar o que Irmão Tem outras opções Pra você começar Tá ligado Já pra você começar A meter marcha Porque se você comprar Uma motinha mais barata Você já vai começar A trampar Você já vai trampar Já vai fazer mais grana Você já não vai estar mais a pé E é só alegria Só de não estar mais a pé Já tá trampando Ir lá pra frente Você conquistar o bagulho Tá ótimo Porque pelo menos Você já vai Na mãe É isso aí É nessa que o canal Ajuda vocês Com possíveis manutenções Com dicas Olha só Minha moto aqui Minha moto a 150 Ela não vem com Com essas coisas Tem o punho de 160 Aqui Punho de 500 O cadeado do guidão O retrovisorzinho Da hora O painel Tem vídeo aí Da Sport O painel contagiro E o bagulho funciona Não é de enfeite Tá ligado É bacalhau de 160 Escape Dory É da 160 Então é isso aí Você já vai metendo marcha Já vai no corre E é isso aí A ideia é essa Ele tá aqui pra ajudar Eita peste E tamo como A ideia é essa É a famosa ditada Se não tem o cão Caça com o gato Se não tem 160 Caça com a 150 E vambora E a moto boa pra caramba Moto boa A gente trouxe O conteúdo aqui Mano Eu poderia ter ficado Com a minha 160 Mano Eu poderia ter ficado Com a minha 160 Mas a ideia é o que A gente trazer o conteúdo Pra vocês Mostrando O que dá pra fazer também A gente caça com o cão E te mostra Como caçar com o gato Essa é a ideia Entendeu mano Vamos mostrar aí outra E querendo ou não Também Tem a 125 Que também é uma opção Que a primeira moto 160 Cg Que eu peguei aqui Pra mostrar pra vocês Foi a 125 Varetada Que é uma ótima motinha Também Mas tem Lá sim Não podemos negar As suas limitações Já trouxe vários vídeos Pra vocês Falando que Essa moto aqui É melhor Do que a 125 Tem a Tem a 150 carburada Também Passou aqui Lembrou É uma motinha Já com menos Limitações Que a 125 É uma motinha Que também Ajuda pra caramba Pra começar A real É que hoje em dia Tá tudo caro Mas a gente Tem que saber Dançar conforme A música E ir pra cima Do nosso objetivo Não desistir Tipo assim Caramba Eu falei aqui Que a minha primeira 160 Foi 12 contas A segunda Foi 16 164 É Agora Hoje em dia Tá 18 19 20 E você vai pensar Putz mano Tem que juntar 20 mil Pra comprar Minha moto Só porque Agora Só porque Agora Chegou Minha vez Tá mais Caro Aí Não Não desanima Tá ligado Mas tipo Assim Vamos lá Você juntou 10 10 Ou até Um pouquinho Menos Vai lá E Lançou 150 Você vai Daquele De jeito Já Lançou O bagulho Já tá Trampando Já Não tá Mais a pé É Mó vantagem E isso Também Cara Falar pra Vocês O que Uma coisa Que ninguém Fala Ninguém Fala Você Fazendo Isso Você Tem 10 Você Não Comprou A 160 Parcelado Você Vai Comprar A 150 Se você Juntar Mais uma Grana E depois Comprar Vista Isso É Muito Melhor Cara Isso É Muito Melhor Ninguém Fala Pra Você Pra Você Não Se Endividar Tá Ligado Mano Não Tenha Dívida Porque Hoje Em dia O financiamento Eu tenho um vídeo Aqui no canal Falando pra vocês De como financiar E tal Um vídeo Até Bem visto Mas Algumas Coisas Daquele Vídeo Não Se Aplicam Pra Hoje Em dia Porque Hoje Em dia Pode Ser Eu Não Entendo Tá Ligado 100% Mas Você Tentar Meter Macho E Comprar O bagulho A vista A vista Entendeu Pra Não Ter Dívida Porque É Osso Cara A gente Vai lá E conquistou Mas Aí Você Vai Ter A dívida Do caramba O bagulho É osso Aí O que Eu falo Que Ninguém Conta Se Você Vai Lá E Fez A Dívida E Você Não Paga Por Três Mês O Banco Vem Toma Sua Moto Então Deus Livre Cara Que Isso Aconteça Com Algum De Vocês Mano Deus O Livre Mano Então Que É Melhor Ser A Vista Né Uma 150 Você Vai Comprar Vista A Minha Eu Comprei A Vista Graças A Deus E Aí Se A 125 Eu Comprei Parcelado Mas Era De Não Foi Financiamento Com Juros Tão Alto Então É Isso Aí Rapaziada Deixa Nos Comentários Sugestões De Vídeo Contando Um Pouco Mais Da História Da 150 Aqui Algumas Dicas Para Vocês Conquistar Sua Moto Que Muita Gente Assiste Nós Não Tem Sua Moto Ainda Ou Tá Com A Dívida E Quer Voltar Atrás Para Ficar Sem Dívida Tudo Aqui São Algumas Sugestões Para Vocês Certo Então É Isso Aí Rapaziada Deixa Nos Comentários Algumas Sugestões Se faltou Alguma Dica Então Juntos Família Se inscreve No Canal É Nóis E Até O Próximo Vídeo Vamos Que Vamos Espero Ter Ajudado Muito Vocês E É Nóis Tamo Juntão Até O Próximo Vídeo É Nóis